Meu médico me pediu FSH, no Instagram me falaram Doutor, meu hormônio antimuleriano é 8.5 e tenho 40 anos, é normal? Eu respiro profundo e respondo pra vocês FSH normal não significa absolutamente nada Por quê? Eu tenho pacientes de 44 anos com uma reserva ovariana ínfima que talvez em 6 meses param de menstruar que hoje tem um teste de FSH, ou seja, um resultado do exame hormonal FSH totalmente normal e ciclos regulares Então se ela vai no ginecologista e o ginecologista diz vamos ver teu FSH, provavelmente esse FSH estará totalmente normal O ginecologista vai pegar o resultado e dirá Olha, o FSH está totalmente normal Eu posso ficar tranquila? Bom, exames normais não sempre nos dizem que está tudo perfeito De novo, uma mulher que está entrando na menopausa pode ter FSH totalmente normal Ai meu doutor, mas eu tinha o FSH alterado tinha o FSH maior a 10, estava em 15 numa vez e hoje ele está em 6 Meninas, não se enganem e se o ginecologista fala teu FSH hoje está normal não se enganem precisam consultar um especialista precisam realmente de que o especialista avalie porque um exame alterado é um chamado de atenção muito importante Um exame de reserva ovariana alterado seja hormônio antimileriano seja contagem de folículos antrais ou seja um FSH ele nos chama muito a atenção Doutor, mas não falou que não era para fazer FSH? Sim, FSH pode fazer se quiser mas o normal não serve para dizer que está tudo bem o hormônio antimileriano de reserva ovariana que é o teste em sangue que hoje temos como mais padronizado mais fidedigno de reserva ovariana se ele está normal eu fico tranquila e posso acreditar que está tudo perfeito? Não Reserva ovariana ele me diz de que eu terei uma reserva uma quantidade de óvulos provavelmente como a média das mulheres e terei uma menopausa no tempo provavelmente normal ou seja depois dos 45 anos perto dos 50 anos mas se ele vem alterado se ele vem alterado temos que correr se está muito alto será que ele não está atrapalhando meus ciclos menstruais? e eu tenho ciclos longos e ovulo fora do tempo e por isto ele não é uma ele não está me deixando engravidar? Pois bom vamos lá FSH novamente isto que eu quero que vocês fixem por isso eu repito por terceira vez FSH normal não me deixa tranquila posso ter uma reserva ovariana mínima e ter FSH normal? sim posso entrar na menopausa daqui a 3 anos e ter um FSH normal? sim se eu tive um FSH alterado corremos atrás de mais exames FSH normal FSH normal FSH normal